Senhoras e senhores, eu fui oficialmente descancelado hoje para trazer para vocês um novo jogo que aparentemente se trata do final alternativo do Sonic CD. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já jogou Sonic CD na sua vida? Pois bem, para você que não sabe, Sonic CD é um jogo que foi lançado lá na época dos jogos do Mega Drive, especificamente para a Sega CD, e é considerado por muitas pessoas como um dos melhores jogos do Ouriço, por outras pessoas como o melhor jogo do Ouriço até hoje. Eu considero um dos jogos mais legais assim, apesar de eu não concordar que ele é um dos melhores. Eu acho que ele tem muitos defeitos, especialmente em quesito de design de fases, mas eu pessoalmente gosto muito desse jogo. E para vocês que não sabem do que se trata, esse jogo marcou a primeira aparição do Metal Sonic e da Amy Rose, e personagens aí que ficaram aclamados ao longo dos anos aí no universo do Sonic. Pois bem, galera, aparentemente hoje jogaremos aqui um game que se trata de uma creepypasta, assim como aquele jogo lá que a gente jogou da morte do Tails, enfim, vocês devem se lembrar, isso foi bem recente, contando um suposto final alternativo do Sonic CD. É, eu estou tão curioso quanto vocês, então sem mais delongas, vamos partir direto para o que interessa e vamos ver esse final alternativo e vamos ver se realmente vale a pena ele ser jogado. Luxan 2015 apresenta, olha só, o original character do Not Steel, já gostei, Sega, uns brilhinhos de fundo, tá ligado? A apresentação está bem simples, mas enfim, é o que a gente espera desse tipo de jogo, né? Eu acho que isso aqui não vai ser tão... Viiiixi, véi! É, eu acho que não vai ser tão legal assim. Galera, Sonic CD Alternative Engine. Tá, tudo bem que isso aqui poderia ser um pouco maior, tá ligado? Porque a janela tá do tamanho do meu dedo aqui, mas enfim. Tá, o jogo simplesmente iniciou sozinho, eu não apertei nada. Tá, deixa eu ver. Tá, tem algumas opções aqui, tá? Literalmente o menu do Sonic CD mesmo, tá, galera? Start Game, Time Attack, Sound Test, Exit Game. Caralho, tá fiel pra porra isso aqui. Ah, ó, você tenta clicar nas coisas, ó. O jogo peida, véi, você não pode clicar em nada, só pode ir no Start Game. Bom, já começou parecendo com uma Creepassa, tá ligado? E esse Sonic tá me perturbando um pouco aí no fundo, mas enfim. Vamos começar então aqui, galera. Tá, temos um save aqui já no jogo, Metallic Madness 3, tá? Isso aqui é padrão do jogo. Não temos nenhuma pedra do tempo, ó, que coisa bonita. A pessoa que jogou isso aqui manja pra caralho. Tá pior que eu, véi. Não pego nada. Mas a pessoa já tá na Metallic Madness, tá ligado? Que é uma das últimas fases do game, véi. Mas enfim. Mano, que porra de música é essa, velho? Será que é da versão jap... Será que é da versão japonesa do jogo? Eu não tô me lembrando dessa... Não, com certeza é da versão japonesa do jogo, tá ligado? Mas enfim, ó. Uma coisa que eu já vou falar pra vocês. Os controles estão extremamente parecidos com o Sonic, tá ligado? Dá pra perceber que a física se tá bem parecida. Deixa eu ver se ele tem o Spin Dash. Tem. E o Spin Dash, inclusive, ele é toscão igual no Sonic CD mesmo. Vocês sabem que ele não faz o Spin Dash, ele só rola assim. Tá ligado? Não tem animação do Spin Dash. E vamos ver se ele tem o Super Peel Out. Tem, meu consagrado. Cara, é literalmente o Sonic CD emulado, galera. Eu não sei se isso aqui é uma hack room em formato de... De ponto EXE. Eu sei lá, cara. Mas, cara, tá sensacional. Enfim, vamos dar uma... Vamos dar uma olhada por aqui, velho. Eu acho que isso aqui é o Bad Filter da Metallic Madness. Eu não tô enganado, tá ligado? Como eu disse pra vocês... O Sonic CD eu não considero como o melhor jogo do Ouriço. Eu zerei ele algumas vezes, mas não foram muitas, tá ligado? Então, muita coisa do jogo eu não tenho tão refrescada na minha mente. Mas o jogo em si, ele é... Cara, épico. Épico pra caralho. Especialmente as animações CGI, a trilha sonora. Eu acho foda, tá ligado? Tá, será que tem alguma coisa aqui? Ué. Tá. Essas vozes no fundo tão me perturbando um pouco. Eu confesso pra vocês, tá ligado? Mas, enfim. Vamos prosseguir. E vai dar merda, vai dar merda. Olha a merda acontecendo. Ai, é boss. É boss. É o Egg. Ai, ai! Foi censurado a comida de rabo, velho? What the fuck? Morreu! Morreu! Morreu bonito, velho. Caralho. Nossa, o Sonic só observando o bichinho explodindo. Vai nem salvar o gordinho, velho. Só porque ele começa a ir de Natal, deu um Natal passado, velho. Ih, crachou. Deu tela azul? Maluco, tá... Tá começando a ficar interessante. Isso aqui, velho. Não, mano. O jogo, ele tá muito bem feito, cara. Puta que pariu. Puta que pariu, meu consagrado. Agora fudeu. Fudeu, tá ligado? Vamos começar, então. Start the game. Vamos recomeçar, né? Porque começar é meio incorreto. E o que foi, Sonic? Já resolveu o BO, mano. Tá resolvido. Foda-se. Tá, cadê o Little Planet? Tá, o Little Planet, ele era livre, né? Nossa, ele vai explodir o planeta. Meu Deus. Cara, que porra de música é essa, velho? Nossa! Bicho tá em choque. Bicho tá em choque. Vazou, velho. Peidou e vazou, mano. Mano, ele explodiu o planeta, velho. Caraí, peraí. Eu tô jogando, galera. Eu tô jogando. Eu estou jogando. Eu vou rushar. Foda-se. Foda-se o planeta, mano. Tá, eu acho que aqui a gente só tem que... Eita, porra. Peraí. Eu acho que a gente tem que rushar pra caralho. Eu não sei, tá ligado? Tá, mas agora já chegou a parte bizarra do jogo. Quem jogou sabe que isso não acontece no jogo original, tá ligado? No jogo original você salva o Little Planet e tal. E os caralho, ele vai embora. Tá, vambora, então. Vamos... Nossa, caralho. Eu rushei bonito aqui, velho. E a música também não tá ajudando muito, né? Essa música bizarra.exe de Transilvânia, velho. Eita, peste. Peraí. Acho que tem que vir pra cá, né? Tá. Ok. Tamo chegando em algum tipo de caverna subterrânea. Ai! Pô, da hora. Da hora, não. Legal. Da hora. Da hora pra caralho, velho. Eu sinto muito o pequeno planeta. Sinto muito. Mano, a gente só derrotou o Eggman, velho. O planeta tá livre. É um planeta, velho. O dia final, ato 2. Oxe! Mas, Sonic, o que você tá fazendo aí na fase da água do... Nossa, mano. Caralho, velho. Olha ele dropando nas escadas, velho. Tá dropando feito um filho da puta, tá ligado? Tá, beleza. A gente foi pro Sonic 1 de repente, pra fase aquática aqui e se fuder pra cacete. Tomara que não tenha parte aquática, velho. Eu amo a música dessa fase, mas, cara, na moral, a fase em si eu... Eu dispenso, eu dispenso, tá ligado? Tá, vamos prosseguir aqui, então. Cara, o design e o layout tá bem original, mas... Graças a Deus tá sem água, tá ligado? E a música e os gráficos, a mecânica, tá tudo perfeito. Eu literalmente tô parecendo que eu tô jogando uma creepypasta. Cara, por isso que eu falo. Eu já falei várias vezes. Quando eles não ficam martelando Sonic.exe, quando eles fogem um pouco da caixinha, velho. O bagulho fica foda, tá ligado? Por enquanto tá foda, né? Não sei como vai terminar. Pode ser que termine uma bosta e a gente xingue o jogo e quebra a cara. Mas, enfim. Eu acho que não. Tá, vambora. Cadê as plataformas aqui? Ah, não tem mais as plataformas que ficam girando. Não tem mais as borrachinhas que sobem. Cara, isso aqui tá extremamente claustrofóbico. Eu não tô gostando de estar aqui sem inimigo nenhum, tá ligado? Eu prefiro é conter a água, pelo menos. Tá, vambora, foda-se. Uma pedra do tempo? Tá bolado, Sonic? Você me deixou morrer. Tá meio escrito errado, mas tava... Eu não fiz nada. Eu nem joguei. O save já tava aí. Culpa quem jogou essa porra. Termino que você começou. Mano, sabe o que isso aqui tá aparecendo, viado? Isso aqui tá começando a aparecer o Zelda Majora's Mask, tá ligado? Que você tem uma quantidade de dias certo pro planeta ser derrubado e explodir tudo, tá ligado? A lua, né? Aquela lua com a cara bizarra, você cair na terra, tudo. Nossa, que bagulho estranho, velho. Cara, que susto, Sonic! Ih, vai chorar. Choraste-se? Relaxa, velho. Só abre o New Game que tá tudo... Ih, olha o Tails aí, velho. Pra quem não sabe, o Tails não aparece no Sonic CD, tá? Não na versão original. Ele aparece depois em relançamento. Ô, louco! Vai voar, velho? Vai dar um rolê de avião pra relaxar a cuca, velho? Vai dar um drift aí, eu quero ver o drift. Então, o que ele vai fazer, mano? Eu amo ver você sofrer. Caralho, mano, sumiu tudo, velho. Chuva tá desintegrando o cenário e foda-se, tá ligado? Chuva de ácido. Seu sofrimento é nossa diversão. Ô, louco, velho. Fale isso não, mano. Egoísta. Mas, gente, a gente só tá jogando. Eu tá aqui, o CD é longe. Eu não tô nem com o CD aqui, velho. Ah, porra! Ah, não, essa música não, velho. Essa música não, ele vai cair nos espinhos, aposto. Não dá nem pra se mexer aqui, não dá nem pra fazer nada. Nossa, ó, ó o plot twist. Achei que ele ia cair no espinho, velho. Ele caiu no anel. Encare isso. Ato final. Puta merda. Agora a gente vai tá na Green Hell. Eita, a gente voltou pra primeira fase do Sonic CD, velho. Caralho, mano, o Sonic tá na bad, velho. O Sonic tá na bad, velho. Tá na deprê, mano. Ele tá no modo... Música do Silent Hill? Música do Silent Hill, jogo. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Aí é pra chutar o balão, velho. Música do Silent Hill é foda. Mano, trilha sonora do Silent Hill é fantástica, velho. Como que não utilizaram mais isso, velho? Puta merda. Ó, o cenário tá começando a ficar preto e branco. O Sonic literalmente tá convertendo. Acho que ele tá indo pra Silent Hill literalmente, tá ligado? E ele não tem mais o Super Peel Out e nem o Spin Dash. Ele literalmente cansou de fazer tudo, velho. É, o Sonic no modo automático. O Sonic modo... Modo... Sei lá, velho. Vamos... Tá, não tem como voltar aqui. Legal, beleza. Sonic sem remedinho, velho. Triste, mano. Triste, velho. Caralho, ó. Tudo caído, tudo desabado, velho. Cenário tudo fudido, tudo arregaçado, tudo esganiçado, velho. Esse aqui é como se fosse um bad, 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 bad filter, tá ligado? Ó, tem vários pedaços de todas as fases do jogo, mano. Caralho, que bizarris da porra, velho. Nossa, que susto, velho. Tô vendo o susto. Ó, louco. Ó a... Stardust Speedway aqui, ó. Ah, pelo menos dá pra rolar. Dá pra você divertir um pouquinho, Sonic. Relaxa, mano. Só falta... Caralho, que susto. O que é isso aqui? Isso aqui parece um personagem, mas... Não tenho certeza. Eu achei que era o Metal Sonic por um momento, tá ligado? Eu achei que ali tinha uma transparência na parede, mas aparentemente é só impressão minha. Tá ligado? Mas enfim, vamos... Opa. Ah, mano, saudade da Labyrinth Zone. Isso aqui tá muito bad, velho. Isso aqui tá muito bad, viado. Tá, acho que a gente tá chegando. Tamo chegando em algum lugar aqui, porque quando não tem mais nada é porque a gente tá chegando. Ai, caralho. Vai dar merda. Ô, um passarinho. Um passarinho. Caralho, Sonic. Caralho, velho. Caralho, mano. Você tá parecendo a mãe dos padrinhos mágicos, velho. Tudo que toca morre, tá ligado? Tudo que olha morre. Parabéns, Sonic. Oxe. Que cara é essa, velho? Acho que ele tava com a linguinha. Meu Deus do céu, velho. Ih, mexilhão feio. Caralho, velho. Agora, agora... Não, agora tá na bad. Agora a bad tá foda, velho. Mano, olha as animações disso aqui, velho. Que bizarro, cara. Ai! Tá tudo bem. Peraí, eu tô jogando? Ah, eu posso jogar. Ah, então acho que agora a gente vai ver o que aconteceu com Tails, tá ligado? Então vamos ver o que aconteceu com Tails. Ok. Aqui a gente tá na... O que que é isso aqui? É a Wood Zone? É a zona proibida lá do Sonic 2, tá ligado? A zona proibida na zona excluída. Bom, vambora, né? Cara, engraçado. Acho que é a primeira vez que eu vejo... A física de um jogo com o TXZ do Sonic funcionando tão bem assim, tá ligado? Tá, ele parou. Ah, os passarinhos. Tá até um pinguim. O que um pinguim tá fazendo na floresta? O que um carneiro tá fazendo no meio da árvore, velho? A carinha do Tails, tipo, mano... Tem caroço nesse angu, caralho. Ah, foda-se. Vou dormir. Vambora. Não, e o Tails vai pra cima. Tipo, foda-se. Nossa, mano. Esse corredor vai dar merda, velho. E do nada saiu na primeira fase do Sonic CD de novo. E foda-se. Tá, o que vai acontecer? Ih, caralho. Ele veio alguma coisa, hein? Ai, meu Deus, que susto. Ah, o Little Planet caindo, velho. Pô, esse é um final que se tivesse mesmo no Sonic CD, velho... Aí ia ser bad, mano. Já pensou ser zero no final ruim? Aí dar esse final aí no jogo, tá ligado? Nossa, mano. Ih, velho. Você disse bad? Meu Deus, velho. Como que eles foram parar aí, tipo... Quando um planeta caiu na cabeça deles, tá ligado? Eu não faço ideia. Hã? A gente tá jogando Street Fighter agora? Eu não entendi. Meu Deus! Nossa, ainda a música do Suicide Mouse pra fuder ainda mais com o psicológico da pessoa, né? Ah, mano, caralho. Vai se fuder, mano. Vai se fuder, velho. Mano, esses jogos são puro bad, velho. Eu acho que eu tô saudado do Sonic.exe de volta. Pelo menos tinha alguma coisa pra dar risada. Aqui é só bad. Porra! Acabou? Susto do caralho, velho. É claro que essa tela não poderia ficar de fora, né? A diversão é infinita. Sonic.exe do Capiroto Satanás. 666. Tem os doll. Assinado por... Tio Lu, tá ligado? Essa tela aí, pra quem não sabe, é uma tela do Sonic CD mesmo. Uma das telas secretas que tem lá. Mano, Nightmare Fuel total, velho. Bota essa porra aí num jogo do Sonic CD mesmo. Pra ver se você não mata a galera de Pesadelo, velho. Caralho, mano. É legal que parece que... Parece que é o... Eu nunca entendi essa imagem. É o Sonic com a cara do Robotnik? Com a barba, assim, barbão, tá ligado? Ou é o Sonic com a cara do Mario? Ou o Sonic... Mano, eu não sei. Essa porra dá muito medo. É só isso que eu tenho pra falar. Essa porra dá muito medo, velho. Vai acontecer alguma coisa? Será? Não sei. É isso? Só falta acabar nessa imagem. Aí eu vou chorar de emoção. Puta que pariu o jogo. Filha da puta, mano. Pior que eu até desanimei agora. É, pelo menos o jogo não tá desanimado. Tá rindo da minha cara? Tomar no cu. Acabou a música. Acabou a música. Ficou uma tela preta. Sai fora, velho! Mano! Mano! Eu não sei porquê, mas essa tela final me deixou muito arrepiado real, velho. Caralho! What the fuck, velho? Mano! Nossa, vai tomar no cu esse jogo, na moral, velho. É, galera. Foi uma experiência deveras diferente. Eu confesso que o final me deixou perturbado. Esse jogo, ele teve alguns jumpscares, tá? Não foi um jogo livre de jumpscares. Mas dá pra você ver o que seria basicamente um final alternativo do Sonic CD, tá ligado? É o final mais mórbido. Isso aqui foi pior que aquele final alternativo do Sonic 2, velho. Fica cada vez pior, tá ligado? Quando você acha que não pode ficar pior, o Sonic se pendura na árvore. Aí aparece o Beuzebú lá com a tela do A, Funnies Infinity. Aí aparece os bichos com olho branco. A parte que eles apareceram com olho branco me deixou um pouco arrepiado, porque não teve música. Não teve efeito sonoro. Não teve nada. Eles só apareceram e o jogo fechou, velho. É esse tipo de coisa que me deixa mais em choque, na moral, velho. Eu realmente fiquei arrepiado. Eu não tô nem zoando, tá ligado? Bom, veredito sobre esse jogo aqui. Um jogo bem curtinho também, tá ligado? Bem simples de zerar. Eu acredito que não tem mais finais do que esse, porque a própria proposta desse jogo é ser um final ruim do Sonic CD. Então, esse foi um ótimo final ruim, tá ligado? Mas eu curti bastante. Eu achei que talvez poderia ter um pouco mais de contexto, digamos assim, né? Talvez um pouco mais de conclusão pros personagens. Mas, fora isso, cara, isso aqui é, tipo, literalmente uma creepypasta, velho. Eu imagino alguém escrevendo exatamente algo sobre isso aqui. E é isso, tá ligado? É a creepypasta feita em jogo pra você jogar, velho. É um jogo que não é entupido de jumpscare, como eu disse. Tem alguns. Mas a tensão mesmo do jogo é você ver o que aconteceria se o pequeno planeta caísse de fato na Terra, tá ligado? Se ele fosse derrubado. Eu achei arrepiante, velho. E vocês? O que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram do jogo? Gostaram do vídeo? Então não se esquece de se inscrever aí no canal se você não é inscrito. Que a gente traz tudo e mais um pouco. Sobre coisas de terror, coisas nostálgicas, coisas de sônica especialmente. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo que ajuda bastante aqui a fortalecer o canal, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, meus consagrados. Então, eu vou me despedindo por aqui. Eu vou tomar um Rivotril de leve pra ficar um pouco menos triste, tá ligado? E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Falou, até mais e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho